Bom dia! Bom dia! Ó, gente, a gente fez carne e dog, né? E aí sobrou essa farinha aqui de milho que faz polenta, sabe, Bá? Já comeu polenta? Acho que não. Polenta frita já, né? Não sei. Mas já comeu polenta cozida? Eu não lembro. E aí tem uma receitinha aqui, ó. Aí eu vou fazer com isso daqui. Daí vou aproveitar que tem queijo, sabe, Bá? Tem queijo? Que não deu pra colocar o queijo ontem na salsicha. A salsicha ficou aí na mesa até hoje. Ai, meu Deus. Aí eu vou tentar fazer com isso daqui. Mostrar. Bá, tinha que vai filmar. Aí, gente, é assim, mais ou menos. Eu coloquei tudo aqui porque já tava acabando. Eu vou colocar duas xícaras dessa farinha de milho e quatro xícaras de água. Pera aí. Ó, coloquei quatro xícaras de água aqui. E agora... Aí aqui tá falando que você pode colocar, tá vendo, tablete de caldo de carne, sopa de... colher de margarina. Eu vou colocar só margarina porque o caldo de carne eu não tenho. Aí, ó, a gente vai misturar todos os ingredientes até ficar meio grosso, sabe? E aí eu coloco o tempero que quiser. Aí a gente vai usar o que, Bá? O que? Queijo! A gente vai usar o queijo e vou colocar queijo ralado também. É? A Batiá tem queijo provolone ralado lá no freezer, sabia? Ah, você tem queijo provolone ralado lá no freezer. É? Aham. Mas você sabe mais do queijo. É, porque a gente limpou o freezer outro dia, lembra? Lembra? Do cana. Aí, ó, vai mexendo até engrossar. E depois que engrossar, deixa mais cinco minutinhos em fogo baixo. Então você vai buscar queijo provolone. Pro provolone é muito forte, né? Não sei. Melhor queijo parmesão. Aquele que tá cortado ou o que que é? Mussarela. Vou colocar mussarela também. Ó, gente, eu achei caldo de carne. O forno tá um calço... O fogão tá um calço... Porque... Porque ontem a gente fez um negócio que sujou demais. Aí vai dois tabletinhos. Ó, gente, eu joguei os tabletes de caldo de carne aí dentro. Bate. Ela disse que não precisa nem saber, mas eu acho que precisava, hein? Não. E tá engrossando já esse negócio. Ó, gente, o negócio já tá engrossado. O caldo de carne tá derretendo. Aí agora a gente conta cinco minutos. Olha as bolhas de ontem. Aí, ó, agora eu vou botar um queijinho ralado. Misturar aqui. Ó, gente, eu coloquei queijo por cima e queijo por dentro. E agora eu vou tampar e deixar. Derretei e tá pronto o negócio. Tadã! Pode ser, mas você vai comer esse negócio? Hã? Você vai comer esse negócio? Se for gostoso, eu como. Pátia, não achou muito gostoso, não é? Não. E aí? Tá gostoso? Verdade. Agora eu não sei se é o negócio, não. Não. Olha, você é lindo. Ó o bucho, tá? Acho que é. Ó o bucho. Nossa, que lindo, olha a sopia. Para Maria Sumina Espero que goste Obrigada por me receber tão bem Você lembra? Não Que participou Lembra que ela veio fazer uma entrevista com a Bá Perguntar Da sua história Da sua mãe Do Japão Sua mãe veio pra cá Não lembra? Não Nossa senhora Espera Agradecimento Agradeço aos meus entrevistados Por me permitirem Confiarem Contar a sua história A Maria Sumina Etzuko Ishikawa Yoko Sugi Kazoo Sugi Yosamu Yamashita Yamashita são daqui perto Ishigeko Yamashita E Madalena Hashimoto Aqui ó Agradeço a Mônica Time Contato com seus avós entrevistados Contexto histórico Pavilhão japonês Liberdade de um Ibunkyo E sumindo E sumindo Hum 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 Nossa 242 aqui é 207 nossa, que lindo olha, bate aí a casa velha nossa, vai nossa que coisa linda a mãozinha da barra caramba, que bonito que ficou nossa, o que? eu não sabia que tirou foto desse jeito claro que sabia ela ficou ali perto com você vamos batear isso aqui? bife? acho que é bife vai puxa legal olha a da casa velha olha isso aqui na casa velha também casa velha? acho que é nossa dá vergonha, não? por quê? você quer ver de outras pessoas? vergonha que nada olha de outras pessoas vou te mostrar uma da casa velha gente essa foto eu achei linda telhado achei linda demais ó olha lá e a machita machita aqui da colônia viu? viu? olha só livro o que você fez? o que você fez? enfeite viu? todo mundo tirou foto tá bom gostou? gostei dessa a minha casa velha é pra contar da história né? olha que bonitinho meu Deus olha lá outras pessoas quando eu estava no Japão depois da guerra sentia muita fome ó passou muita dificuldade é hum é o que você tem olha eu tô precisando viu? hum hum legal então tem história de um monte de gente aqui hum nossa você gostou? gostei no chão muito legal ó parecem muitas fotos de casa londrina 62 ah não não é londrina não Luanda tem a história de cada um lá hum nossa virou livro vem aqui agradeceu o que? é Sofia 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 aqui fala na liberdade vai Ricardo tá a tá que x Ele é a liberdade. Acho que é. Nossa, tem um desse aqui em casa. O que? Um prato desse. Que lindo. Que lindo. Corre, meu filho, que sua perna é curta Olha como ele vai Ele nunca viu a árvore Tchau 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês As minhas novas peripécias Vamos lá Ah não, esse daqui não Esse daqui é de sempre Lembra aquela orquídea de aranha Que sempre dá Faz tempo que Acho que já faz quase um ano Que eu mostrei ela aqui Quase um ano Porque não tem um ano Que eu tô filmando ainda Aqui, ó Tem um conhaquinho aqui Vamos ver se ele vira alguma coisa É que a gente, na verdade, saiu de um outro conhaco E aí, como eu tava com raiz Um pouquinho, não tem batata Aquela batatinha só tem esse negócio E a raiz Aí vamos ver se ele vira alguma coisa, né? Quer ver? Aí esse daqui é o brócolinho É um brócoli que não vingou lá na terra Aí eu peguei ele E coloquei ele aqui Aí aqui tem uma florzinha Que o Gustavo mandou do Japão Eu não sei qual que é o nome dela Mas quando sair a florzinha A gente vai saber E aqui mais um conhaquinho Tá vendo? Tava com essa raiz aqui, ó E aí Deixa eu mostrar As flores que estão dando lá Que eu achei muito bonito Outras cores Você chora e depois vai provocar ele, né? Né, Rati? Vê se pode Nossa, tá muito gostoso o dia hoje, gente Tá um vento, sabe? Tá fresquinho Aí, ó As dali são brigadas Porque elas nascem Umas cores de cada lado Esse passamento é um cantante hoje Aí, olha essa boca de leão Que nasceu Diferentona Deixa eu mostrar Olha a cor dessa menina Ó Ó Tem até um bichinho lá dentro Tadã Coisa mais linda Aquela lá, né? Essas daqui vocês já conheceram Porque elas estavam todas Dessas cores mais roxas Vermelhas, né? E aqui as Flor de cravo As dalias Tem algumas que vingam Outras que não Eu plantei essa daqui aqui agora Porque ela tava caída lá Coitada Ó o doguinho, gente Eu falo Ele tá indo, ó Não sei se você tá pra enxergar Deixa eu filmar mais pra ele Olha lá Isso quando ele não vai até a vizinha Deixa eu ver Ah Aqui o sonhacão Tá cada vez maior Gente, é verdade Vou mostrar pra vocês as batatas Depois que a bachinha Achou que tinha plantado E não tinha plantado Ó o conhaco Como ele tá ficando, ó Ele tá crescendo, ó Tá crescendo junto Com o pé de inhame Aqui, ó Isso aqui é inhame Ó Flor de zona dele Ele tá indo que indo Ó Os lírios já estão Terminando o ciclo deles, né? Então eles vão morrendo agora Eles vão definhando até E esse aqui, ó Ninguém repanta nada Eles só vão nascendo depois E aqui é os conhacos, ó Eles estão já altos Tô indo A Batiã falou que esses conhacão aí Não é que eles estão enormes, assim, né? Eles estão crescendo agora E aí eles vão secar Vai cair essa Esse negócio que cresceu Aí a gente tira eles E... Aí tira a batata, né? E replanta de novo Pra crescer daí definitivo Isso aí é só pra... Hoje eu... Tô levando a Bá pra ir visitar a irmã dela E aí... É longe, né? Mas me deu na cabelo Aí ela levantou Aí eu tô levando, ó Pro titico E aí... Eu... Me deu na telha, assim Na hora... Nossa, olha o cabelo Me deu na telha lá Quando a gente tava lavando a louça Eu falei E essa irmã da Bá sempre chama, né? Aí eu falei Vamos lá Acho que é uma hora e pouquinho De casa Aí o meu pai comprou a ideia também Como você se sente, Bá? Jaqueline Não, não. Tá achando a quinta curva, Bátia? Olha quem a minha tia colocou nele. Cadê o sininho, tia? Pra gente saber onde ele tá agora. Olha, tomou de café, tia. Pra ninguém pisar nele. Olha o cafezinho. Ninguém quer aparecer no vídeo, né, Bá? Só a Bá. É, só a Bá. Bá tem que aparecer o quê? Um filme, favela, três, coisa feia. Ah, mas o pessoal gosta de ver como é a realidade. E deu o barco do dadinho. Ela soltou. Deixa ele aqui. Pode botar. Deixa aqui um doido, cada vai pegar. Eu vou fazer coisa, ó... Fazer o quê, tia? Pimenta. Pimenta. Tadam! E por essa coisa pra lá, né? O que? Não. Obrigado. Ó, tia, a janta que é fechada da tia. vai Bá, dá o joinha aí senão as amigas da Bá vão achar que você não gostou as amigas da tia vão achar que você não gostou nossa senhora agora que a tia vai querer vir todo dia né Bá já tá atacando já estamos indo embora 6 horas da tarde o Bacchan disse que encheu a pança daí não tem mais o que fazer melhor ir embora o Bacchan comeu bastante? comi comeu muito mesmo mas aí senão fica muito tarde daí estamos indo chegamos o Bacchan se esbaldou agora é só descansar né Bá e essa calça, você vai fazer a barra? vou vou mais ok acho que tá seco já né já, tá seco eu tirei hoje ó como a Bacchan tá chique hoje eu nunca vi Bacchan usando essa camiseta né de quem que é? não, eu não tinha mas primeiro vez que eu usaste nossa, querida e hoje não tem mosquitinho porque está frio Bacchan vai tomar banho? não, eu vou esperar você vai tomar banho? eu posso tomar então toma não, mas eu deixo o forô esquentando um pouco dá jogo ah, vai demorar e você vai esperar? vou vou esperar não, então mas não adianta porque se eu for tomar banho no chuveiro tem que desligar o ofro então é melhor dar mais tempo não, não pode desligar depois eu eu vou aproveitar fazer a fazer digestão porque nossa, comi muito na casa da tia nossa, já olha mas você está não é desse jeito é assim, está assim é normal verdade? mentira verdade, ó não, se eu forçar aqui, viu? é, barro e muda, hein? eu também, eu comi sorvete comi pudim nossa, passamos bem deixa que eu tiro ó, sandalinha não pode sentar aí, vai é, tira não, não aqui não precisa tirar tira só em cima cadê seu crocs? cadê seu crocs? ó, acho que está aí olha confortável gostou desse sapato? gostou desse sapato? confortável, né? é que bom que acertei vai os olhos quer tomar água gelada? eu vou tomar vambora nossa, panetone deixa a coxia aqui vai eu vou passar a mão nela coxia? o que é coxia? coxia é pente ó, está cheio de botãozinho oh, é que... curi, curi, curi isso aqui também é Ah, o que é o prudente? Sim, o prudente, é. A pessoa é o prudente, é. Ah, o que é? É. E a minha irmãs londelina. É, todos estão perto de casa. Sim, a minha irmãs é o prudente. Ah, a minha irmãs é o prudente. Ah, a minha irmãs é o prudente. Ah, o que é? Sim, sim. Sim, sim. A minha irmãs é o prudente, né? A minha irmãs é o prudente. Na hora que a gente saiu, já era na hora do almoço, né? Um pouquinho depois do almoço, a gente voltou só agora e esqueceu de colocar água no furô pra deixar esquentando. Daí agora eu liguei o furô aqui, mas eu tô jogando um pouquinho de água. Vindo. Pra esquentar mais rápido, né? Pra dar uma ajudada. Passo que eu não... Ah, tá. Descartado e olha só. Não tá sujo. Tadam! 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 Hoje não deu pra trazer camarão Agora é guru, é? É guru Antes era duque Depois taru Pronto, ele vai dormir assim, Bá Você deixa ele dormir aí? Não, não Não, vai dormir aonde? Ah, mas ele já tá aconchegado, Bá A Gaia também, ó Nossa, mas ao perto da Gaia Ele é um titiquito Oi titica A Gaia tá tirando pulguinha dele, ó lá Ele tá com medo Por quê? Tá tirando pulga mesmo? Ela fica muito esquisita com essa cara Gaia, para de cheirar o furico dele Pronto, calma Ó Ó a rabinha dela Não sei, Bá Vai sair? Não vai, pode soltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai A Gaia mais linda de novo Oi, tá bravo, hein? Tá nada Ela é assim, amorosa Meu Deus Minha filha Ele vai ficar O reiúdo, não? Vai Kauai Não vai, não vai, não vai